Olá, sou Mauro Camargo, do Embaixador do Churrasco, com mais um vídeo aqui pra vocês, que é pra desvendar os segredos da picanha. Então, a verdade sobre a picanha, sobre o tamanho da picanha, de onde é que vem a picanha. Vocês já assistiram o vídeo da desossa? Lá no vídeo da desossa, com toda a calma do mundo, eu te mostro de onde é que sai a picanha. Pego, tiro o colchão duro até chegar na picanha. Então, o colchão duro é o músculo único com a picanha. O colchão duro começa no joelho e vem até aqui. Por que a picanha é macia? Porque o animal não usa essa parte do colchão duro pra se locomover. Então, essa parte só rebola. Então, a picanha começa a ficar firme, ou o colchão duro começa a ficar firme, quando começa o animal a circular, a se locomover. Vou mostrar aqui nas picanhas pra vocês. Outro assunto é o tamanho da picanha. O tamanho da picanha depende do tamanho do animal. Tem animal menor, médio e animal grande. Então, tem picanha pequena, média e grande. O que o Bassi instituiu, Marcos Bassi, que era o meu ídolo na época do açougue, continua sendo. Eu só tinha ele pra pesquisar na internet, então via muitos vídeos dele, e ele foi o mestre em determinar que essa parte que não é utilizada, ela vai até a terceira veia. Então, se o animal é maior, a terceira veia vai estar num espaço maior, o músculo é maior. Então, aqui eu tenho essas três picanhas, pequena, média e grande. Animal pequeno, médio e maior. Animal grande. Então, aqui eu vou mostrar pra vocês as três veias, ó. Começando pela última. Terceira veia, eu aperto e sai o sangue. Segunda veia, aperto e sai o sangue. E a primeira veia, mais embaixo. Aqui, ó, o sangue saindo. Ó, primeira veia. Então, são as três veias da picanha. Agora, vamos pra média aqui. Porque a anatomia é igual, então tem que ser igual, né? A picanha, terceira. Aqui, apertei e sai o sangue. A segunda. E a terceira. Ó, tenho dúvida, aperto e sai o sangue. Agora, vamos pra maior. Ó, a picanha é maior. Terceira veia, segunda veia e primeira veia. Aqui. Então, a proporção das veias é igual, só muda o tamanho do animal. Então, vou ter uma picanha de 800 gramas, uma picanha de 1,2 kg, uma picanha de 1,4 kg. Pra deixar bem parelho, ó, eu posso ainda fazer a franja aqui, ó, que eu digo. Aqui, eu deixei mais colchão duro de propósito. Então, eu posso tirar um pouquinho. O barulho dessa faca da Tramontina é top, ó. Então, essa fibra, ela é mais aberta do que a fibra mais brudadinha na picanha. Lembrando, tudo é colchão duro. Essa parte é chamada de picanha. Então, aqui, ó, eu consigo ainda entrar com o dedo, ó. Agora, eu viro pra parte mais firme, onde tem mais locomoção, não é tão fácil entrar o dedo. Olha aqui, ó. Olha a força que eu faço. Não nem entra como entra essa aqui, ó. Se eu seguir, continua o degradê da maciez. Vai continuar? Quanto mais pro bico, quanto mais pra essa pontinha aqui, menos força fez, mais macia é. Então, vamos lá. Tirei a parte da terceira veia aqui e fiz mais um medalhão. Até pra cortar ficou mais fácil. Toma de novo. Olha só, aqui, o dedo chega a escorregar pra dentro da carne tão macia. Aqui, já tem que fazer mais força, um pouco, ó. Chegando na segunda veia, cada vez mais macia. Aqui. Entra com toda a facilidade. E aqui já tá toda a manteiga, ó. Toda desmanchando, olha aqui, ó. Quanto mais pro biquinho, mais macia fica. E agora, o que eu tenho na mão? O que eu chamo, Mauro, embaixador de churrasco, eu chamo, é o mumuzinho. Esse, essa é a parte da picanha que eu tenho que pensar qual é a pessoa que eu mais amo na vida. O cunhado não é, né? Então, o cunhado é a cabeçuda. É a parte mais firme. Aqui é pra pessoa amada, a filha, a esposa, o marido de quem tá vendo aqui. Olha só, só o mumuzinho, ó. Picanha nobre, na palma da mão. Agora vamos preparar essa picanha, né? Já cortei, já falei demais. Então, da mais macia pra menos macia. Esse foi o vídeo sobre picanha, tamanho da picanha, a verdadeira picanha. Gostou? Dá um like, se inscreve no canal e espalha pra todo mundo, né? Que o melhor canal de churrasco, de verdade, é o do Embaixador do Churrasco. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto